E aí rapaziadinha do canal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Vamo no grau, vamo no grau, vamo Tô começando a pegar a manha, hein Tô começando a pegar a manha, falando pra vocês, rapaziada Vamo sentar aí bonitinho Tô começando, ó Tô pegando a manha do freio agora Até que eu tô indo bem E aí, tava com saudade de gravar um videão pra vocês Tava com saudade, mano Vários dias que eu não ando de moto Vários dias também que eu não posto um vídeo aqui no canal Então hoje eu falei, quer saber, mano Vou aí dar uma voltinha de moto e gravar Fala aí pra mim, rapaziada, como é que vocês são? Vocês são de boa? Tá tudo certinho por aí com vocês? Tão sentindo falta dos vídeos? Eu tô, mano Sinto saudade da interação que a gente tem aqui De trocar ideia Do pessoal que me chama lá no Insta pra gente conversar Esses tempos são meio difíceis, né? Situação meio complicada, esse negócio de coronavírus e tudo mais aí Mas tamo aí, rapaziada Não vamos deixar desanimar Nunca Ai, vamos subir a outra rua Vamos subir a outra rua, vai Porque hoje nós estamos fazendo graça, né? Já começa o vídeo mandando um grau de um palmo Um salve aí pro Pedrinho, Pedro 012 Tamo junto, grau de um palmo Ai, ai Essa aqui em homenagem ao Pedrinho Grau de um palmo Tá quase conseguindo Ainda não perdi o medo, mano Ainda não perdi o medo Vamos subir essa rua aqui que é mais de boa Vai Tô pegando a manha do freio Tô pegando a manha do freio, rapaziada Esse que é o clean do negócio É isso que tem que pegar A manha do freio Pegou a manha do freio, vai embora E olha que tá sem embreagem Ai, rapaziada Tem nem o que falar pra vocês aí Tô feliz, mano Tô feliz, tô conseguindo Aos pouquinho vai Aos pouquinho vai Isso Fez o favor de queimar o meu farol, né? Olha lá Só tá funcionando alto agora Olha, não sei se dá pra vocês verem Olha aí o Cristo Redentor Bonitão aí em cima Hoje ele tá azulzão Ou melhor, ultimamente o pessoal tá deixando azul, né? E aqui, ó Aqui tem uma vista da hora da cidade, ó Olha legal, né? Uma bacana aqui Aqui é um dos pontos turísticos Da minha cidade Saubatézão da massa Mas eu vivo na correria, né? Saubaté Só pra dormir São José pra viver Dia inteiro em São José Só volto pra cá De noite Vamos virar aqui mesmo Hoje é só uma voltinha Só pra não Não perder o costume Eu vou parar uns dois minutinhos Do outro lado Só pra olhar A paisagem Daqui a pouco eu volto com vocês aí, rapaziadinho Eu já apareço aqui de volta, gato Aqui tem uma vista bonita pra caramba Às vezes eu venho aqui só pra ficar olhando, mano Porque dá pra ver a cidade inteira, ó É que eu não sei se na câmera pega tudo Mas até lá atrás, lá naquela parte lá de baixo, lá É a cidade, eu não sei Pô, é muito da hora É igual a gente que tá olhando aqui É bom, assim, eu só vou dar uma parada aqui Olha, tudo bem O pessoal que te cura uma vista comentando E aí eu falo do meu também, porque eu sei que não sei isso, né Eu sei que não sei o que é coisa Mas, ó, na moral mesmo Só que nem te agradecer Só agradecer Dito aqui, ó Era a visão que eu fizia há um tempo atrás E agora eu sei, não sei o que não é a mão Tá na visão, virou tudo Então, a gente tá no meio Mas tá bom Apeitar a injeção Pegar uma coisa neutra Gostoso, né, rapaziada? Ai, ai Olha isso Entendeu o farol, né? Porque tá com a lanterna queimada Tá puxado Tá puxado Vamos dar mais uma voltinha Daqui a pouco eu já me despeço de vocês E a gente vai embora Então, a gente vai embora Não é uma voltinha Só mais duas puxadinhas pra nós vermos embora Vou esperar o carro passar, depois eu fico Vou até apagar o farol pra nossa mamãe da canção Não, vou entrar nessa rua, não tem rua Falei, vou entrar nessa rua, não tem rua, as ideias, esqueci Vai ser aqui mesmo Conseguindo, só estou seguindo Chegando a manhã do treino, bonitinho Vambora Vim gravar só pra ter uma atualização aqui, pra trocar ideia com vocês uns minutinhos Ai ai, muito bom rapaziada Muito bom Friozinho Estamos no outono aqui, mas está frio Deus é mais Mas é isso ai, o restinho da vista aqui Terminando de descer o morro Já vou editar esse vídeo, já vou postar hoje mesmo Hoje é quarta-feira, quinta-feira Hoje é quinta-feira Just set Frio Estou indo embora Estou indo embora Rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu E só uma federadinha A bola é forte Ai ai Vamos lá rapaziada Até o próximo vídeo então Valeu, fui Fui Fui